Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, o Internacional bem que tentou, mas Lisiero não segue no clube em 2023. O Inter negociou com o André Cury, empresário do jogador, negociou com o São Paulo, mas não deu negócio. Principalmente após a grave lesão de Gabriel, que deve tirá-lo de metade da próxima temporada, o Inter fez esforços para manter Lisiero por empréstimo, ou seja, renovar o empréstimo do atleta junto ao São Paulo. Por outro lado, mesmo que o atleta não conte com o grande prestígio da torcida de São Paulo, que inclusive em boa parte comemorou quando ele veio para o Internacional, o São Paulo bateu o pé e só aceitava vender o jogador para o Internacional. O problema é que é um jogador muito caro, 3 milhões de euros, mais de 16 milhões de reais por 50% de Lisiero. É a mesma coisa que dizer que Lisiero vale mais de 32 milhões de reais. Convenhamos, não vale. Seria um investimento altíssimo para um jogador de nível alto, hoje dada a condição financeira do Internacional. Quem dirá por Lisiero, com todo respeito ao atleta, mas está longe de ser um titular incontestável do Internacional. Então o Inter tentou, o Inter conversou, o Inter negociou, mas acabou não dando certo. O São Paulo se recusou a renovar o empréstimo de Lisiero, que está deixando, está rompendo o vínculo com o Internacional, agora no final de 2023, que é quando acaba o seu empréstimo. Mas falando em renovação, o Inter renovou com Bruna Benítez, zagueira das gurias coloradas, por mais duas temporadas. A renovação já saiu no BID e Bruna Benítez é uma das principais atletas do time feminino do Internacional e também uma das principais lideranças. Então é uma grande notícia esta renovação de Bruna Benítez com o Inter. Ela que inclusive está na seleção bola de prata do futebol feminino. Então se no masculino não deu renovação com Lisiero, no feminino nós conseguimos uma grande renovação com Bruna Benítez por ao menos mais duas temporadas. E antes do próximo assunto, deixa eu te convidar. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, gosta de estar sempre muito bem informado sobre o Internacional, sobre Copa do Mundo, vem muito conteúdo por aí, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações clicando no sininho, que ajuda muito com o crescimento do canal e consequentemente com o prosseguimento com a continuidade desse trabalho. Inscrever-se, sininho e é tudo nosso. Bom, eu encerro esse vídeo falando do goleiro Daniel, o goleiro que chegou a ser titular do Internacional, inclusive na eliminação para o Globo nessa temporada 2022. Acabou perdendo espaço para o Kehler, acabou perdendo espaço inclusive em algumas partidas nessa reta final no banco de reservas, como foi o caso da partida contra o Palmeiras, a última do Campeonato Brasileiro, que Daniel sequer figurou no banco de reservas. Há toda aquela polêmica envolvendo o comentário de sua esposa nas redes sociais, dizendo que os jogadores só são felizes quando saem do Inter, dizendo que vai chegar um ponto que ninguém mais vai querer vir jogar no Internacional. Então, em meio a toda esta polêmica, Daniel deve definir o seu futuro ainda na semana. É bom a gente esclarecer, o goleiro tem contrato com o Internacional até o final da temporada 2023, ou seja, até o final do próximo ano. Mas como não vem sendo aproveitado? Como em alguns jogos nessa reta final de Campeonato Brasileiro, principalmente, não figurou nem no banco de reservas. Não esteve nem entre os relacionados, então o goleiro vai se reunir com o seu staff e a diretoria do Internacional, a princípio, ainda nesta semana, para escutar quais planos o Inter tem para ele na próxima temporada. Afinal, ele será um reserva imediato ou vai seguir sendo relacionado alguns jogos sim, outros não? Daniel quer jogar e, apesar de ter este contrato até o final de 2023, há uma chance, e eu diria que grande, do goleiro não seguir no Internacional. Tudo vai depender desta reunião que deve ocorrer ainda esta semana entre o staff do jogador, ou seja, o atleta e o seu empresário e também a diretoria do Esporte Clube Internacional. E assim, eu te convido para comentar aqui embaixo. Tu acha que o Inter deve manter Daniel para a próxima temporada ou deve ir em busca de outro goleiro? Comenta aqui embaixo e não esquece, tu não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações do sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!